Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A batalha pela soberania venezuelana é a batalha pela soberania da América Latina. É uma batalha que confronta não apenas a soberania do Estado venezuelano contra o imperialismo, mas a soberania de toda a América Latina. A possibilidade de que a América Latina possa se desenvolver de uma maneira autônoma e possa construir um outro tipo de sociedade por sua livre e autônoma decisão, ela enfrenta uma batalha decisiva na Venezuela. Por isso que não existe espaço para ter diversações ou para posições isentas. Ou se está com o imperialismo e contra o povo venezuelano, ou se está com o povo venezuelano e o conjunto da América Latina e contra o imperialismo. Não tem uma terceira via nesse momento. Só existem duas vias. Aqueles que tentam hoje se colocar como isentos, estabelecendo uma espécie de teoria dos dois demônios. Está bem, eu sou contra a agressão imperialista, mas eu também sou contra o Maduro. Na prática, se transforma em aliado do imperialismo, num momento crucial no qual a Venezuela... Na Venezuela se trava uma batalha formidável pela independência e pela soberania. Não existe terceira via nessa história. A terceira via é objetivamente aliada ao imperialismo americano. Não tenhamos ilusões sobre isso. Vamos levar em conta, Léo, e aqui saudando a nota do PSOL e de outros setores da esquerda brasileira e latino-americana, que a guerra midiática é tão brutal, é tão avassaladora, que contaminou os setores de esquerda. Setores de esquerda compraram peixe podre na barraquinha da guerra midiática. A ideia de que a Venezuela está em crise humanitária, a ideia de que o governo Maduro é autoritário, a ideia de que aquilo lá está um caos e há uma situação de fome e desagregação social. Isso tudo são produtos da quitanda podre da guerra midiática. Embora a Venezuela enfrente problemas gravíssimos, esses problemas nem de longe chegam nesse cenário traçado pela guerra midiática. E a guerra midiática é tão intensa, tão brutal, que cabeças progressistas foram afetadas também por essa narrativa, por esse discurso. E o que fez com que vários setores de esquerda tivessem hesitações, e ainda tenham hesitações, vacilações, em assumir o lado certo nessa história, que é o lado da luta antiimperialista. A gente viu não apenas Bernie Sanders vacilar, nós estamos assistindo o Pepe Mujica vacilar com toda a sua história, propondo novas eleições na Venezuela, o que no fundo significa pedir ao Maduro que renuncie e que capture a agressão imperialista. Então, esse tipo de vacilação, na medida em que fica claro do que se trata, que os Estados Unidos não estão ali por democracia, que os Estados Unidos não estão ali por razões humanitárias, mas que os Estados Unidos estão ali por petróleo e por conta da disputa de hegemonia geopolítica com a China e a Rússia, na medida em que fica claro que os Estados Unidos estão prontos para agressão militar, e que esse é o principal fator de crise dentro da esquerda latino-americana e brasileira, mesmo entre aqueles setores que vacilaram, mesmo entre aqueles setores derrotistas, que achavam que deviam negociar qualquer coisa, que o Maduro devia sair do governo, que não dá para enfrentar os Estados Unidos, mesmo nesses setores, começa a se impor uma concepção mais combativa, unitária, antiimperialista, e isso é muito importante. e isso é muito importante. E isso é muito importante.